Oi, pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser pra dar um recadinho pra vocês, que eu tô muito feliz, muito animada e muito empolgada com essa novidade que teremos encontrinho! Gente, será em comemoração, será uma festinha em comemoração aos 200k. Eu sei que já passou um pouquinho dos 200k do canal. Inclusive, eu iria gravar um vídeo ligando pra vocês e eu ainda vou. Me perdoem que eu ainda não fiz isso. Porque, assim, é a primeira semana das crianças na escolinha, então tá uma correria, tá uma loucura a minha vida. Eu ainda estou me adaptando à nova rotina, mas já marquei todos os números e eu vou ligar em breve. Mas em comemoração também aos 200k inscritos do canal, teremos uma festinha, gente! Então, galerinha de Campinas e região, marquem aí na agenda pra quem quiser me conhecer, quem quiser e puder. E no dia, claro, será dia 25 de março, das 10h ao meio-dia. E os patrocinadores desse encontrinho serão... A Naconda Cosméticos, como sempre, sempre parceira aqui do canal. E a Cigana, então, serão dois patrocinadores do encontrinho. Então, será das 10h ao meio-dia e nesse tempo a gente vai tirar foto, a gente vai se conhecer, vou responder perguntinhas, vai ter bate-papo, a gente vai se abraçar, a gente vai se conhecer, gente! E vamos encher o boost também, porque vai ter um coffee break pra gente. E melhor também, né, tipo, pra fechar com chave de ouro, terão sorteios pra você, gente! Ah, eu tô muito feliz, muito empolgada, eu queria muito agradecer a Naconda Cosméticos e a Cigana Cosméticos também. Será um local fechado, como eu falei pra vocês, vai ter um coffee break, será tudo certinho, vocês vão poder ficar sentadas e tudo mais. Então, como será um local fechado, tem um limite de pessoas. Então, assim, eu não posso passar o endereço aqui pra todo mundo. Por isso que eu vou deixar o meu e-mail pra quem quiser e puder, tiver a certeza. Não, eu vou! Me manda um e-mail com o nome, a idade e a cidade que você mora. Esses três itens. Eu vou deixar passando o meu e-mail aqui, que é contato.glênia, arroba... Hotmail não, gente, é gmail. Contato.glênia, arroba gmail.com Então, aí você coloca o seu nome, a sua idade e a cidade que você mora. Ah, Glê, mas eu quero levar acompanhante. Pode? Pode, mas além de você mandar o seu nome, a sua idade e a sua cidade, você tem que mandar esses três dados da pessoa também. Porque no dia vai entrar só quem está com o nome na lista. Você mandou o e-mail e aí você vai receber uma confirmação com o endereço certinho do local, do dia e do horário. Mas lembrando que será dia 25 de março, das 10 horas ao meio-dia. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da novidade, porque eu gostei. Eu tô muito feliz e muito empolgada. Eu não vejo a hora de chegar de 25 de março, meu Deus do céu. A pessoa que quase não é ansiosa, né? Ai, Jesus amado. Mas é isso. Eu tô muito feliz vindo dessa novidade, assim, super empolgada pra vocês. Porque eu quero muito, 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 muito conhecer vocês. E é isso, meus amores. Se vocês gostaram da novidade, não se esqueçam de clicar no joinha aqui pra mim. Se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. Me seguir em todas as redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo. E até o dia do encontrinho pra quem for.